E fala aí moleque adianto, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Alba e vamos vir pra mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo um pouco de PES 2018, sair um pouco da rotina que tá sendo só FIFA faz tempo que eu não trago um pouco de PES pro canal, né velho? Porque realmente os vídeos que eu trago de PES não dá muito retorno, né velho? Principalmente de PES 2017. Então aqui eu vou estar trazendo um vídeo de... dando alguma informação sobre o PES 2018 que será lançado aí pela Konami, né mano? Então você que é da comunidade de PES, velho, não precisa nem ser da comunidade de PES, mas se você que quer continuar trazendo vídeos de informação sobre o PES 2018, clica aí no gostei pra ver a galera que tá apoiando os vídeos de PES 2018 aqui no canal, mano. É muito importante você deixar o seu gostei pra ver que realmente vocês querem mais vídeos de PES 2018. Então eu vou tentar trazer outro nessa semana ainda, né mano? Falando sobre o PES 2018. E também se você é novo aqui no canal, chegou agora, não esqueça de se inscrever, porque sempre que estiver pintando alguma informação nova, você vai ver primeiro aqui, beleza? Então se inscreve aí no canal, que é fundamental. Hoje eu vou usar como exemplo o artigo publicado pela Wii Brothers. Esse artigo já tem uma semana já, né? Eu não iria falar sobre ele, mas eu acho interessante que eu fale algumas coisas que já estão confirmadas. É claro que não terá nada, tipo, de grande expressão, coisas fundamentais, mas, mano, porque ainda falta seis, eu acho, seis meses pro jogo sair. Então realmente vai ter umas coisas de menos expressão aqui hoje, alguns detalhes praticamente, só que pode ter certeza que a maioria aqui é tudo 90% de chance de ser verdade. Então é muito importante você ficar ligado até o final do vídeo e prestar bastante atenção, que terá algumas informações fundamentais. Vamos começar. O jogo será focado mais no modo online e na Master League. A Konami quer buscar mais novidades pra Master League também. E nisso eu vou falar um pouco melhor, um pouco mais detalhado em um vídeo separado que eu vou tentar soltar essa semana ainda. Então, por isso que eu fosse você me inscrever no canal, cara, pra você não perder. E o Rumo Estraldo promete de não ter grandes mudanças assim no jogo, grandes novidades. Que nem falaram, né? Falaram antes do PES 2017 lançar que o Rumo Estraldo seria o grande foco. Mas realmente parece que não vai vir com grandes alterações que nem prometeram pra nós, né, velho? Isso é uma grande decepção. E o PES ainda continua com essa ideia de usar a tecnologia P2P, velho. Que é uma coisa ruim aí, né, mano? É bom pra você baixar o seu torrent, mas pra games de alta performance é muito ruim, velho. Enquanto nós vemos a EA fechando parcerias constantemente com ligas, clubes, etc. E já se preparando para o FIFA 2018, o PES ainda não se mexeu quanto a isso, né, velho? Até agora eu não vi acertando nenhuma parceria. E vai ficar complicado, né, cara? Ficar só observando a EA e correr atrás pra melhorar o seu jogo, né? E o PES, a Konami sempre na mesma, né, velho? Então, realmente, por enquanto, não temos nenhuma novidade quanto a licenciamento. E tomara que, quanto a esse P2P, o Adambat faça um netcode perfeito. Que faça uma maravilha do P2P funcionar sem problemas. Porque realmente é uma coisa que atrapalha bastante os jogadores. Agora eu vou falar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro 2018. Pra começar, a Konami continua com a parceria com a CBF. Pelo menos, até o PES 2018, já tá confirmado que terá o Brasileirão licenciado, né, mano? Depois, é outra história. Tem que ver se vai renovar. A Konami busca deixar o Brasileirão Série A ainda melhor, velho. Com menos jogadores fakes, né, que isso é uma coisa importante. Porque ainda vemos muitos times genéricos. Mesmo depois dessas DLCs lançadas, não foi suficiente pra corrigir os outros jogadores. Porque ainda vemos times com praticamente todos os jogadores do time genérico. Isso é uma coisa que tem que corrigir, sem dúvida. Mais estádios que esse papo, né, mano? Não lançar tudo pro DLC depois. Na minha opinião, já tinha que fechar agora as parcerias. Pra já vir um jogo completo, né, mano? Não ficar lançando atualização que pese 3GB ainda sendo a sua memória, né, cara? Então, por isso que é importante e fundamental a Konami já buscar as parcerias agora. De acertar todos os estádios do jogo pra não ter que ficar lançando DLC pesadíssima no seu jogo. E uma melhor ambientação do jogo, né, cara? Mas, por enquanto, não temos nenhuma novidade sobre a Série B. Nem mesmo fake, né, mano? Até agora não foi nada confirmado. E também não teremos a Copa do Brasil, que é o torneio oficial da CBF. E em agosto de 2016, após, né, anunciar a parceria com a Konami, o dirigente da CBF disse que sim teria a Copa do Brasil e a Série B num pese em 2018, né, velho? E isso é uma coisa que provavelmente não estará no jogo. Beleza, agora novidades sobre a Libertadores 2018. Não virá em pé em 2018, segundo a Konami. As negociações com a Comebol estão engatinhando, mano. E dado que toda a sua diretoria foi deposta por escândalos de corrupção. Bem, isso é um problema pra Konami, né, mano? Mas será que é um problema pra EA? Então podemos sim, quem sabe, estar pintando a Libertadores no FIFA 18. Porque é no PES 2018 sem chance, não terá Libertadores de volta no jogo, né, velho? Mas quem sabe a EA pode sim estar correndo atrás, velho? Se eu fosse eles, seria uma grande jogada de marketing, velho, pra EA. E saindo atrás da Libertadores e tentando deixar ela 100% licenciada no jogo, né, cara? Já que não terá no PES 2018, já é quase certo. E agora eu vou falar um pouco sobre o PES 2018 na antiga geração. O PES 2018 já foi confirmado sim pela Konami. Então você gosta de PES, joga na antiga geração, pode comemorar, velho. Mas ainda não há confirmação se terão as novidades. Não as novidades de jogabilidade de gráficos, mas sim no extra campo, como o Master League e o Master Lato. Que nem teve no PES 2017, teve novidades também nos modos. Igual o da nova geração, né? Ou então só será uma atualização do PES 2017, né, velho? Porque se eles botarem cada vez mais coisas no jogo da antiga geração, eles realmente vão continuar travando mais e tendo mais carregamentos. Que é uma coisa que eu reclamo pra caramba no PES, mas é realmente por isso. O jogo tá muito pesado na antiga geração e ele carrega muito, cara. Carrega constantemente, então provavelmente aí a Konami esteja só meio que fazendo uma atualização do PES 2017 para a antiga geração. E outro ponto a se tocar é se a versão de PC do PES 2018 será ou não gráficos da antiga ou nova geração. Isso é uma coisa que... não sei, velho. Quando o Adam Bat está de bom humor, ele ensinou que sim, né, cara? Mas quando está de bom humor, ele ensinou que não. Então é uma coisa que não tem como saber se será ou não. Mas na minha opinião, eu realmente acho que será sim com gráficos da nova geração. Não confie em mim, porque realmente isso daí não é certo, velho. Mas eu realmente acho que sim, será com gráficos renovados da nova geração. Deixa aí nos comentários o que você acha, mas na minha opinião eles não vão estar, né, porque é uma grande burrice, porque o público do PC investe muito dinheiro, cada vez até mais do que um PS4, né, cara? Isso já me falaram bastante e acabam que querem jogar PES, assim, são fãs de Pro Evolution, só que tem que jogar com gráficos de antiga geração e só coisa, né? Mas o PC no PES 2017, se eu não me engano, está um pouquinho melhor do que a antiga geração, né, cara? Mas continua muito ruim. Eu vou falar um pouco sobre a edição aqui, que pra começar é confirmado que não teremos o Criador de Estádio. Isso é uma novela que tem há muito tempo, desde quando saiu no PES 2014, né, velho? E membros da PES disseram que foi por causa das questões de licença, mas isso não é verdade. O Criador de Estádio foi limado pela dificuldade que a Fox Engine impõe, mano. Então, uma coisa que não terá no PES 2018, que é uma coisa que muitas pessoas gostavam, né, de criar um estádio, porque, velho, quem não gostava, mano, realmente é uma coisa que não estará no PES 2018, que é o Criador de Estádio e não terá, provavelmente, por muito tempo, né, cara? E agora, uma notícia muito ruim pra você, que é jogador de PES. Vou falar um pouco sobre as licenças da Eredivise e da Ligue 1. Pra quem não sabe, a Eredivise é a liga holandesa, né, e a Ligue 1 é a liga francesa, né, cara? Não são ligas top do futebol mundial, né, cara? Só que é poucas do que o PES ainda possui, né, cara? Licenciado. É uma aproximação da EA, velho. Essas duas ligas gerou um rumor de que a produtora canadense estaria lutando para ter exclusividade com elas. Então, mano, realmente, a Konami tem que abrir os olhos, porque se a EA fechar exclusividade com mais essas duas ligas, pode crer que é duas ligas a menos pro jogo. Um jogo que já não tem muitas ligas, né, que é o caso do PES. Duas a menos, licenciado. Daqui a pouco vai ser um jogo praticamente todo genérico, né, cara? Então, vamos abrir o olho com o Konami, porque se a EA conseguisse algo do tipo, tenho certeza que nenhum de nós ficaríamos surpresos, né, cara? Porque realmente, a todo momento, saem notícias que nem foi no ano passado, né, quando perdeu a licença da liga BBVA. Então, qualquer dia, pode sair uma informação, um trailer, um soldado pela EA, falando que conseguiu a licença dessas outras duas ligas. Então, é uma coisa que é muito provável de acontecer realmente. E quanto a exclusividade, né, novas licenças para o PES 2018. Não são animadoras essas notícias, porque a Konami não tá, tipo, muito avançada nesse setor. Eu só sei que, tipo, tá fechando parcerias clube a clube, que nem é o caso aí do... Que nem o Liverpool aí e Borussia Dortmund, mas esses outros times que são exclusivos do FIFA, mas estão no PES também. E é isso que a Konami está fazendo, né, velho? E o foco seria nos Estados Unidos agora. E se virem ligas novas, provavelmente serão ou a liga colombiana e a escocesa, que não são ligas boas, né, cara? Que provavelmente ninguém vai usar, né, cara? Que notícia é essa, cara, que vocês nos mandam, mano? E rumores dizem que a Konami entrou na briga pela Bundesliga, né, velho? Que a exclusividade da Bundesliga vai até o FIFA 18. Então, mano, se pelo menos o PES conseguisse essa liga aí de licenciado no jogo, ia ser um grande avanço, né, mano? Pelo menos melhor do que colombiana e escocesa, que eu não vou usar nenhuma vez essa liga, cara, sinceramente. E quanto aos options files para o Xbox One? Precisa ser um 4 de atenda, vocês sabem. E, então, não terá também option file no Xbox One? Por quê? Porque a Microsoft não quer liberar isso. A principal justificativa é que, caso tal tipo de recurso fosse liberado, deixaria seu sistema vulnerável aos bloqueios do console, mano. Você acha que isso realmente é verdade, cara? Não sei, difícil. Falou um pouco sobre a Master League. Já foi confirmado que ela terá fortes mudanças, será bastante melhorada. Inclusive, eles estão discutindo isso nesse momento, na criação do jogo. Mas, velho, eu não esperei grandes mudanças, mudanças drásticas, que realmente não terá. Mas terá novidades, isso você pode ter certeza. Pelo menos é o que estão prometendo pra nós, né, cara? Então, se não tiver, será muito vacilo da Konami, né, cara? Então, eu realmente queria que tivesse mudanças também no Master Lotto. Mas isso, provavelmente, não tô vendo nada sobre isso, não tô vendo nenhuma informação sobre isso. Então, provavelmente, o Master Lotto vai terá da mesma forma, praticamente. Uma novidade aqui, uma novidade lá, mas a Master League promete vir muito melhor. E eu vou falar um pouco sobre a jogabilidade. Sim, a jogabilidade promete estar muito melhor e será uma grande evolução do PES 2018 para o PES 2017, né, cara? Com maior fluidez e naturalidade. E, velho, corrigindo os bugs de cruzamento e gol de cabeça, né, cara? Que é uma coisa que vocês sabem que, mano, é uma pelução, cara. Bom, agora pra encerrar, sobre os gráficos. Isso é uma coisa que não tem informações concretas, né, cara? Não sabemos se vai vir 100%. É, isso vai vir bem renovado. Mas é uma coisa que tem que melhorar urgentemente. Porque o FIFA, velho, vocês estão vendo que eles estão tendo um grande avanço. Ainda mais com essa troca de engine. Foi para Frostbite, uma engine muito mais poderosa. E vale a pena dizer que no FIFA 17 não mostrou tudo o que tinha pra mostrar. Isso nós já sabemos. Porque realmente não teve o tempo suficiente pra fazer um gráfico lindo. Que nem eles tinham na mente, né, cara? Mas pode ter certeza que eles tiveram mais um ano pra fazer. E, mano, pode ter certeza que o FIFA 18 vai vir uns gráficos lindos. Então, na minha opinião, a única coisa que o PES vencer no FIFA era a questão gráfica. Pode ser que no 2018 esteja perdendo esse posto, né, cara? Porque, velho, a economia tem que realmente melhorar pra caramba. Que as Fox Engine, né, cara? Eles tem que melhorar muito o gráfico. Porque se continuar dessa forma, né? Tendo pequenos avanços, o FIFA vai passar na frente sim com a Frostbite. Pode ter certeza. Mas, galera, essas foram as informações que temos até o momento. Informações boas, né, cara? Que já dá pra tirar uma conclusão de como virar o PES 2018. Já dá pra tirar uma... Já dá pra ter uma ideia, né, cara? De como é que ele estará, né, velho? Então, conto com o like de todos vocês aí. Deixa o like se você quer. E se você apoia aqui, que eu traga mais novidades sobre o PES 2018, deixa o gostei. Também, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí pra você não estar perdendo mais nenhum. Comenta aí embaixo o que você achou. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E falou. E aí E aí